A CIDADE NO BRASIL Quem ouvir o oba-la-la Terá feliz o coração O amor encontrará Ouvindo esta canção Alguém compreenderá Seu coração Venha ouvir o oba-la-la Oba-la-la Esta canção É amor O oba-la-la Oba-la-la Uma canção Quem ouvir o oba-la-la Terá feliz o coração O amor encontrará Ouvindo esta canção Alguém compreenderá Seu coração Venha ouvir o oba-la-la Oba-la-la Esta canção Oba-la-la 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 Obrigado.